Bora fazer essa brincadeira aqui de montar com 10 euros o nosso ataque Vou até a categoria de 5, de 3 e de 2, vai ter que ser um de cada né Até dava pra escolher 2 de 2, mas eu não vou fazer isso não, vou escolher um de cada O primeiro já começa muito difícil, porque a gente tem Ronaldo, Messi, CR7 e R10 cara Mas bora lá, nessa primeira categoria Cara, por ser ano de Copa, por meus pais terem me dado educação Por eu ter o mínimo de caráter, eu jamais escolheria um argentino Então aí o Messi já sai Meu time, minhas regras, meus critérios Sobra CR7, R10 e Ronaldo Cara, o R10 teve um período mágico, mas muito curto O CR7 tem uma carreira foda, mas acho que eu vou ficar com o Ronaldo Porque o Ronaldo também era foda, vou ficar com o Ronaldo Segunda categoria, Neymar, Henrique, Soares, Batistuta, Adriano, Tevichico e Robin Todos custando 3 euros aqui Cara, eu fico em dúvida dessa lista Entre o Neymar e o Henrique Sou muito fã do Henrique, mas o Menino Ney também é brabo Ah cara, acho que eu vou ficar com o Menino Ney Mas, sem convicção nenhuma, porque eu queria o Henrique Terceira e última categoria custando 2 euros A gente tem ali Ibra, Drugbar, Agüero, Salah, Runei e Ivan Persi Cara, na Europa eu me declaro torcedor do Liverpool Então esse Mohamed Salah mexe demais com o meu coração Mas também o Drugbar é muito brabo Mas te falar, eu vou decidir da seguinte forma Como eu escolhi o Ronaldo ali e o Ney aqui A gente já tem o centroavante, então Fora Drugbar O Neymar fica aberto de um lado, o Salah fica aberto do outro Eu acho que dá pra montar um bom ataque, né? Será que faria gol esse ataque? Salah, Neymar e Ronaldo? Eu achei muito brabo Tenho certeza que a maioria vai discordar e vai me xingar aqui Mas monta o teu ataque aqui O teu trio de ataque nos comentários E me segue aqui pra conteúdo de futebol todos os dias